Música Participo da Feira do Empreendedor desde 2017, quando estive aqui a primeira vez e depois na edição de 2023, quando daí já vim com a criação de uma marca chamada Magniverso, Universo Magnífico, que é voltada para projetos culturais nas áreas da arte, educação e entretenimento. O que eu quero trazer para vocês hoje, qual é o perfil específico dos clientes que o Sebrae Estudoeste Paulista trouxe para a feira, são clientes muito voltados ao comércio e ao serviço, que vieram buscar aqui na feira esse ano muitas informações. Então a gente consegue trazer tudo aquilo que a gente tem dentro do escritório regional para quatro dias, para a pessoa ter contato a tudo isso. A gente mora lá no interior, agora estamos aqui na cidade, na capital, a gente já vendeu para turistas de outros países também na feira. Então aqui ela tem contato a finanças, ela tem contato a mercado, ela tem contato a inovação e com isso ela consegue levar para a empresa dela muita e muita novidade, muitas coisas boas e coisas que ela pode traduzir e melhorar muito o seu negócio. Além de ser um evento maravilhoso, uma feira espetacular, ele ajudou a gente ficar feliz porque a gente pode estar divulgando, que nem eu, pode estar divulgando a minha cidade, de Ribeirão Branco, que é uma cidade do interior. Inovação, finanças, marketing. Então o objetivo geral e mais principalmente aquilo que a gente espera que todos os clientes levem daqui, todos os empreendedores levem daqui para o seu dia a dia, é muita coisa boa, muita inovação, muita agregação de valor ao seu produto, ao seu serviço e ao seu negócio para que ele perdure, para que ele seja perene e para que ele tenha uma durabilidade e com consequência disso que ele consiga durar muito, muito, muito mais tempo e ter muita prosperidade. Esse é o objetivo-chave da gente aqui. Legenda Adriana Zanotto